E semana que nós estamos abrindo com outra notícia, eu acho triste de um fim de semana com duas pessoas que perdem a vida, na Curymão, um caso com um choque entre a comunidade, e de que nós nos mandam palavras de uma profunda condolência para a família que estão mortas. Eu acho força e nós esperamos com Deus por sua alma, que é defunto no seu reino, e a família que estão em força durante o mês que estão passando aqui. Eu acho que nós, de partir do movimento eleitoral de Puebla, no fim de semana, nós continuamos com a nossa campanha, e a Biaquina, na nossa outra, tinha troca, a entrada na maçal, hopi, exitoso, no bairro de Dakota. A minha Biaquina, nós quebramos o nosso próprio record, e nós não agitamos mais de mil casas, nós agitamos mais de mil, cinco, 100 casas. E é isso que eu quero agradecer, por isso que eu abri na hogar para a nossa drença, a recepção está tremendo, e por isso que está crescendo e crescendo, hopi, hopi ligé, e pensar que nós estamos agradecidos. Já sabra também, nós lança um candidato novo para o nosso partido, com o senhor Paul Gibbs, um tata, esposo e um comerciante, por oito anos acaba, e com a traje de Caia Batigo Cruz, num kiosco, que eu estava tendo em contato com isso, com a traje de centro de cidade, com o comerciante, com a traje de donas, e eu sei exatamente o que é que eu tenho preocupação, e com a traje de dor mais grande, e mirando isso aí, eu decidi, eu agora convenci, que não me seja queira uma banda, mas me seja participando activamente, para poder ajudar a trazer um cambio. Eu sei dizer, que é finíssimo, aqui nós estamos indo atrás como uma campanha, não milionária, não com intimidação, mas sim, hopi, hopi, exitoso, e pensar que nós estamos agradecidos, e estamos nos sostenindo aqui. Se vamos passar, nós vamos com a mesa na Buschiri Hotel, para nós denunciar o problema, que tem o projeto de hotel que nós, e promete denunciar, que o governo que nós, a volta quebrou promesa, que é o povo de Aruba. Mas sobre quatro anos passados, durante a campanha eleitoral, a hopi, e o trabalho de pensar, que é ruína de Buschiri, mas é malo mesmo para Aruba, mas é malo mesmo para o turismo de Aruba. E nós temos que ver quatro anos depois, e mesmo que nós não pudemos criticar, quatro anos passados, a volta mais do que o que o que o que o Rivas aqui, de repente, e ruína vai mais atrás, mas não tem visto que não quer, para que é que é bonita. É ponto de nada nós denunciar, e lamentablemente, não tem a reação de nenhuma gente de Rivas aqui. Também nós denunciar, uma carta que nós como parlamentares, recebida no parlamento, de um cidadão que denunciar, é um cidadão fraudulento, tem o otorgamento de um projeito aqui. É carta que não está no parlamento, e não atende ninguém, e o governo também tem a copia, e o cidadão, a reta, o governo na várias ocasiões, de meio, não tem a comunicação, para a ministra não terá reação, mas, de repente, depois de nos conferências e prensas na Bushiri, ela reação. e não tem a comunicação. E aí,